Fala pessoal, Thiago Spiked aqui com Felipe Marcantonio aparecendo aqui no canal da Crass Pra quem não conhecia o Felipe, ele é um dos autores, né, parceiros, irmãos de batalha que tá aqui comigo Meu amigo de muitos anos já E galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre webcomics Que é um negócio que vocês me perguntam, né, o que a gente vê, o que dá pra ser feito, como tá essa situação E principalmente porque o Felipe, ele tem uma experiência com webcomics de muitos anos, tá E tá lançando o quadrinho dele, que veio de uma webcomics, que é o X-Dragon X-Dragon, viagem sem volta, tá E nesse ano é o segundo que ele lançou, ele lançou o primeiro, o Pasquale Na época de Páscoa, né Pode até passar um pouquinho mais, porque é por causa do foco, tá Se aproximar ele... Ah, tá, beleza Então tem que ficar mais próximo, assim Aí o Gui, o Gui O Gui Ih, não esquece de dar o zoom aqui, tá É, dá o zoom aí direitinho Vai lá, tchau Então, e o X-Dragon é o lançamento da Kras Editora Que está ali na nossa loja virtual em pré-venda Se você adquirir agora na pré-venda, você ganha um card exclusivo metalizado Somente a quem adquirir na pré-venda Depois, quando publicar, vai estar lá normal Mas não vem mais esse card, só vem o card regular colecionado também Tá, então aproveita aí pra reservar sua Pode mandar por correio Ou se você quiser ir retirar lá na Comic Con Com a gente no nosso stand, você pode também Que aí a data oficial de lançamento vai ser na Comic Con Né E nasceu o seu filho, Felipe Isso aí Nasceu Dois anos de gestação, né Dois anos de gestação E, cara, você começou com WebComic numa época que não tinha tapas, não tinha Comixology Ainda, já tinha ou não tinha? Não tinha ainda Acho que o Comixology, ele começou uns anos depois Acho que um ou dois anos depois Era a época do CJB.med Era a época do CJB.med E YouTube tava nascendo ainda, né Tava a resolução dos 140p no YouTube Só o pessoal botando os vídeos de churrasco É, bem isso Então foi numa época que não tinha Não tinha quase nada Não precisa contar de novo a história de que você começou com a animação Porque já tem no outro vídeo, né Aqui vamos falar sobre essa coisa dos quadrinhos Então você Se você pegou, você alugou o site Botou os JPEG lá Pra galera ir lendo E desde o começo você já fazia inglês e português? Sim Desde o começo eu já fazia inglês e português Eu até pensei em fazer em espanhol Numa época, só que ia ser demais pra mim Isso ajudou bastante Eu fiz muita divulgação também pro público de fora E o público de fora foi bem receptivo Inclusive tive mais público estrangeiro do que o público brasileiro de início E assim foi uma experiência muito interessante Ver outras culturas, outros países Lendo a história que eu fazia lá em Boituva Lá na garagem de casa A garagem de Boituva A garagem de Boituva E cara, como é que você divulgava Quando não tinha Facebook, não tinha Instagram Não tinha anúncio patrocinado Ninguém, isso nem se cogitava Pensar em anúncio patrocinado Como é que você divulgava, você ia no Orkut lá, fórum? É, tinha o Orkut, né? Então tinha os grupos do Orkut lá Que você podia achar as pessoas sexys Verdade Tinha isso no Orkut E daí eu ia em grupos que eram relacionados ao tema Grupos de quadrinhos Grupos de furs que gostam de personagens antropomórficos Fóruns que eu participava Tinha fóruns de quadrinhos Fóruns de amigos Que eu fazia uma divulgação Deviante Arte também Ele era muito forte na época Ainda vou falar, né? É, ele existe Só que com menos força do que já foi Antes o Deviante Arte Ele era uma baita De uma vitrine Para todos os artistas Então você ter um Deviante Arte Lá em 2008, 2009 Ainda era status, né? Ainda era status Ainda mais se você tivesse chegado a um milhão de visitas Então já dava Opa, esse cara é bom Caramba, e a mesma tete a tete, né, cara? Não tinha essa coisa de algoritmo indicar, né? Não Nem se falava um negócio desse, né? Não, o lance de algoritmo surgiu de uns três anos pra cá, mais ou menos Que começou isso, né? Foi mais ou menos em 2018, 2019 Que as redes sociais começaram A ter esse lance de algoritmo Começou com o Facebook, depois o Twitter Instagram também, agora tem esse lance de algoritmo Então Era mais, assim Você tinha mais certeza que iria chegar às pessoas Agora nem tanto, né? É, agora a gente tá A minha merced desses códigos aí, né? Na sua opinião, Felipe Você que tem, a gente já vai falar do que tem agora Mas hoje você tem Comixology, tem tapas Aqui no Brasil tá pegando bem o flip-through Tem o social comics também, né? Você acha que era mais fácil você chegar num público lá, quando você começou? Ou hoje tá mais fácil? Ou não dá pra comparar direito? Eu acho que não dá pra comparar direito Por causa da... Assim, por um lado Acho que pode dizer que... Que é diferente São abordagens diferentes Daquela época pra agora Porque, por exemplo, o X-Drago Ele tinha uma quantidade de visitas bem altas Semanalmente Na época que lançava E depois Quando foi mudando Mais ou menos lá por 2013 Que as redes sociais começaram A realmente ganhar força Ganhar, assim, uma importância Na vida das pessoas Da divulgação de Tanto pra editoras Pra artistas Eu vi que mudou A quantidade de visitas Caiu no site Isso começou E eu comecei a divulgar mais Em redes sociais nessa época Então, eu acho que Tem várias Muito mais variedade de títulos Hoje Que Antes o X-Drago Ele concentrava Bastante Bastante leitores Eu acho que hoje Por ter uma grande variedade Esse público Dispersou um pouco Você falou em dispersar Eu tenho A seguinte impressão Que eu não fazia webcomic Eu, aliás Não sou tão Manjão de webcomic Então Inclusive, hoje em dia O pessoal Desenha naquele modo Scroll down Que é um quadro Uma linha É uma forma diferente De você Sim, tipo Contar a história Eu acho que é uma forma Que tá pegando melhor Porque você pode ler No seu celular É A leitura Através de rolagem Que nem tem no Tapas E no webtoon São São os formatos Mais populares Hoje em dia E muitos artistas Estão usando Sim Esse formato De leitura Então, a impressão Que eu tenho É que Naquela época 2010 2013 Eu tinha a impressão Que as pessoas Garimpavam um pouco mais Quem tava na internet Sim Parece que Ah, eu quero ler um negócio Eu vou descobrir Um endereço desse site Eu vou acessar ali Porque eu quero ver isso aqui Mesmo com um canal de Youtube Eu tenho essa impressão A galera quer ver sobre um game Ele pesquisava sobre o jogo Eu acho que hoje Dispersou tanto E você tem tudo ao mesmo tempo O pessoal parece que só Só vê aquilo que é recomendado pra ele É o que aparece na cara dele Então, porque Hoje as pessoas estão usando E dependendo mais Das redes sociais Ninguém vai ir num site Eu mesmo Eu tenho o costume Eu Primeira coisa que eu faço Eu abro o Facebook Eu abro o Twitter Eu abro o Instagram E daí aparece alguma coisa Se me interessa Eu vou atrás Mas antes Eu me lembro Que eu ia atrás Eu ia fazer a busca no Google Busca no Cadê Lembra do Cadê? Cadê? Cadê É o antigo Vamos falar do Mediafire Agora também Ah, Mediafire Existe Mediafire existe Existe E Antes eu pensava Que era eu Que tinha ficado preguiçoso Pra pesquisar Mas foi uma tendência geral Posso até citar Por exemplo O fórum que eu Cuidava antes Que eu tinha um fórum de Sonic Lá no início dos anos 2000 Ele durou até 2011 E ele morreu por causa do Facebook Porque as pessoas Não queriam mais acessar o fórum Fazer o login O fórum Já queria fazer a postagem direto no Facebook Então Então o pessoal migrou pra lá E depois migrou pra outras redes sociais Eu acho que isso foi uma tendência Uma mudança Que passou O comportamento nas pessoas O comportamento mudou Graças às redes sociais É É o desafio É o primeiro deles É você conseguir monetizar Exato O que você faz lá Porque o que você A gente tem o costume de achar Que o que tá na internet É tudo de graça Em teoria é Mas pra alguém teve algum custo Sim Alguém produz Tipo eu vou fazer esse vídeo aqui A minha câmera teve custo O Gui tá editando o vídeo Então tudo tem isso aí Eu paguei o Uber pra vir aqui É Entendeu Tudo teve um custo Mas Fazer o quadrinho naquela época Talvez tinha ali anúncio Mas Você concentrava um pouco mais Mesmo se tivesse anúncio Você teria mais cliques Hoje com rede social Você não Você não patrocina os views Que você ganha no teu Instagram No teu Twitter Não patrocina Então às vezes pode ter muito view Ah que lindo Um monte de gente conhece Mas não tá girando nada de volta E Nesse sentido da pessoa só consumir Aquilo que chega pra ela Faz as pessoas terem aquela Leitura mais instantânea Então por exemplo Tiras é um negócio que vai bem Sim Porque bate o olho A pessoa quer ir lá ler Fica curioso e vê até o final E pode acabar gostando E seguindo a página né Mas eu já ouvi Algumas pessoas comentando Que não são todos os autores De tiras Que quando fazem aí O livro impresso O livro vende bem Exato Porque falam Ah eu já leio tudo Na internet de graça Não mas aqui tem coisa inédita Não mas dane-se Eu já leio de graça É o mesmo problema também Que às vezes Alguém que só faz o conteúdo No YouTube Se for fazer um conteúdo Pago Não sei se vai vingar Então tenho ouvido Falar isso Que é a dificuldade De você monetizar O webcomic Você transformar Em algo que volta Pra você Porque uma hora Precisa voltar E essa coisa De hoje Conseguir chegar Nas pessoas Por elas terem Ali um mínimo De interesse De dar uma fuçada É aí que eu acho Que é uma coisa Por exemplo Dos fóruns Que perdeu Fórum e uma página Que era central nisso A galera que estava lá De alguma maneira Tinha ali um interesse Em ver o que aparecia Agora o rede social Está tudo lá Está culinária Está esporte Está propaganda É muita coisa A gente é Bombardeado Com muitas coisas Diferentes Todo dia Isso E aí tipo Como é que eu vou saber Que às vezes um quadrinho É bom se nunca chegou Pra mim Eu nem sei que ele existe Então Aí que entra Essa coisa dos aplicativos De você ter ali Um comixology Você ter ali O flip through Essas coisas Que a pessoa Minimamente vai lá Pra ver Mas ao mesmo tempo Vai ali Os outros desafios Engatando Pô, mas isso não está Na rede social Será que as pessoas comuns Elas vão entrar Pra esse aplicativo Só pra ler Então está sempre Esse negócio Que fica aquele Meio cinza Parece que não vinga Mas também não morre E fica lá Eu não sei É uma visão que eu tenho Posso estar errado Tá gente Mas comentem Eu o que vocês acham Mas Algumas coisas Eu vejo formando Uma pequena comunidade Vou destacar A flip through Que o pessoal tem falado Eu dei uma olhada ali Ele é muito forte Hoje É Eu diria assim Que é uma comunidade Que ela não é grande Mas ela é engajada É pelo menos a impressão Que eu tive Então posso Também estar errado Mas se tiver essa impressão Pode não ser gigante Mas ela é engajada Quem está lá Vê Lê É acessível até Pra quem está começando Mas é uma lógica Muito diferente De uma época Em que o Felipe fez Aqui Um ex-drago Que você tinha ali O site Você teve o trabalho De montar Todo o teu site E aí você já ia Nos fóruns ali Pra Ó Quem quiser ler Lancei ali E tal Sim Eu tinha que fazer Postagem sempre Toda semana Porque eu lançava As páginas em Uma média de quatro páginas Semanais Depois eu descobri Que era bastante Por semana Porque várias webcomics Lançavam apenas uma Então eu fazia Quatro Seis páginas Pra lançar semanalmente E era um trabalho Constante de divulgação Eu até Podia dizer que Eu espumeava Um pouco Porque Eu postava Em vários fóruns Postava no site Tinha até Algo que não existe Mais hoje Eu não sei se existe Aqueles Newsletter Newsletter É Os meios Chips da vida Isso Que daí a pessoa Recebia um e-mail Quando houvesse Atualização Então tinha Diversas fóruns E hoje em dia Quase ninguém vê e-mail As pessoas não veem o e-mail Sabe que até Dá um resultadozinho Sim O e-mail Ele acabou ficando Uma coisa um pouquinho Mais formal Sim Com certeza Então eu fico pensando Nisso Nessa diferença Esses desafios Que parece que Não tem ali Uma resposta muito clara Porque sempre Tendências E o que está mudando Teu site ainda está no ar Né Felipe Não O X-Dragon Não está mais Não está mais Ele está A HQ Ela está disponível No Tapas A HQ original De 2008 Tá Né Junto com o Fred Guará Também está lá disponível Numa conta do Tapas Que eu criei Porque o site Ele Bem Quando você monta um site Se você não atualiza ele Começa a ter uns invasores Né E começa a dar uns vírus Dá uns problemas Ali Então Como Não tinha mais A HQ rodando Quer saber Eu vou finalizar o site Eu tenho o domínio ainda O domínio é meu Tanto em português Tanto Internacional Mas Eu decidi jogar Para o Tapas Para Para ficar mais Organizado ali E está Tendo um bom resultado No Tapas Interessante Ó gente Esse X-Dragon Que a gente fez aqui É um remake Não é o mesmo Que está lá no Tapas É importante frisar Esse é um novo É um remake Reboot Sim Make reboot Toda série Né Então É inédito Tá Então E Felipe Você acha que hoje Rolaria de você voltar A ter esse mesmo ritmo De produção ali Na webcomic Ou Ou não Hoje você vê Que tem que ter uma coisa mista Ali Um livro impresso Mais webcomic Faz sentido ter o mesmo Em vários lugares Ou tem que ser um conteúdo Diferente para webcomic Quanto para impresso O que você acha Eu acho legal ter os dois Tanto a webcomic Tanto o impresso Porque a webcomic Vai ajudar você A Que o seu trabalho Chegue a mais pessoas Né E depois o livro impresso Você pode fazer algum material extra Você citou aí O livro de tiras Né Como exemplo Mas eu Acho que tem muita gente Que Que vai querer Ter o físico Tanto que Muita gente Sempre me pediu Por anos O X-Drago Mesmo ele Tando de graça Para as pessoas Lerem na internet Sempre me pediram Versões encadernadas Né É que fazer a versão Encadernada Do X-Drago original Daria uns 10 livros Desse daqui E não Não ia ser nada fácil Então o reboot Ele também foi feito Por causa disso Para que eu pudesse Recontar a história De uma Também Dando uma leitura Mais moderna Não só Não só Pegar a história antiga E republicar Ou Fazer uma reprise Da história antiga Tem várias coisas novas Vários elementos novos Nessa história Para também Mostrar Não só Uma evolução Da série Mas também Para se comunicar mais Com um público novo Né Acho que É uma oportunidade Para as pessoas Conhecerem o X-Drago De uma forma mais Mais Uma versão mais Definitiva Do X-Drago Digamos assim Então assim Né gente Esse vídeo aqui Foi para comentar Um pouquinho Sobre webcomic Né A gente pode Trazer um pouco Mais respeito Na verdade Eu queria conhecer O pessoal da Flipthru Né Acho que valeria A pena essa conversa Eu já tive a oportunidade De conversar com o Nathan Do HQ Com o pessoal Do Social Comics Eu nunca conversei Então fica aí Não sei se você está assistindo Esse vídeo Se você posta No Flipthru Conhece Manda esse vídeo Para os administradores Lá Fala que eu tenho interesse Em conversar Porque eu vejo No digital Um caminho aí Sim É um caminho Digital mais aplicativo Eu vejo como caminho Mas eu sinto que a gente Não encontrou ainda O formato Está se moldando Algumas coisas ali Eu vi que Pô Isso parece promissor Sim Com certeza Mas eu acho que O problema Por isso que eu tive Nesse vídeo O problema Nas webcomics Na postagem Ainda é essa barreira Tipo Olha Não dá para ficar fazendo Trabalhando um monte Num quadrinho E não ter retorno Uma hora você precisa E a gente ainda Está muito dependente De ver o quadrinho Como a venda exclusiva Do impresso Ainda tem muito Essa visão Tem muito essa visão E tipo Tudo bem Ok Acaba sendo o principal Igual vender um livro Você escreve um livro É vender o livro Mas Será que não tem Outros caminhos A gente conseguir Gerar um retorno Para a gente Porque às vezes Você pega Escritor O cara da palestra Do negócio Que ele está Falando ali Ele ganha com palestra Ele dá curso Sobre o tema Que ele escreveu E o quadrinho O que dá para fazer A história É uma aventura Então assim Ainda são esses desafios Que eu vejo Essa parte Da divulgação Tipo Você ter o aplicativo Mais uso Da rede social E como que Uma coisa Angaria com a outra Porque em um Você pode acabar Fechando só Num grupo específico No outro Ele vai estar Mais abrangente Mas o pessoal Só vai olhar Aquilo que o Algoritmo vai Recomendar no impulso Então esses são problemas Que eu vou chamar Desafios Eu falei problema Para o título Ser mais recomendado Vocês sabem Gui Vocês sabem Tem que botar Esses títulos Porque o algoritmo Funciona assim Eu mesmo tenho que Colocar uns nomes Que é meio bait Para o vídeo Chegar para mais pessoas Se eu botar um nome Bonitinho Ninguém vê Fica parecendo o título De palestra de seminário Exato Dos desafios Das webcomics No século XXI Ninguém vai ver Essa porcaria Ninguém vai Então Fica essas questões Eu acho que Precisa ser experimentado Eu não sei A resposta Para esses problemas Mas eu sei Um dos caminhos Que pode Que vai de fato Dar a luz Para encontrar A solução Para isso Que é Vocês lerem Se tiver gente lendo Se tiver acesso A coisa muda Completamente É igual Fazer quadrinhos Assim Ah como Que o mercado melhora Cara Tem que ter gente Para comprar Entendeu Não adianta Trouxer uns milhões De títulos E ninguém ler Não adianta Então se você Gode quadrinhos Leia também Leia também Não fique só Ali que Eu quero fazer Eu quero que os outros Leiam o meu Lê você também Cara Sabe E você que está assistindo Vai ler Tá Então Tem que ter consumo Esse que é o ponto Tem que estimular O consumo E aí eu acho Que é Sinais Do que dá Para se fazer A gente começa A enxergar O que está acontecendo E começa A direcionar Então eu sei Que isso precisa ter Agora essas outras Coisas pontuais Eu também fico aqui No ponto de interrogação E eu aguardo aí Os comentários de vocês Sim Tá Então Não esquece do like Comentário E gente X-Dragon Viagem sem volta Já nasceu aqui É Tá prontinho Prontinho Mas está lá em pré-venda Porque o lançamento Oficial vai ser lá Na Comic Con Mas a pré-venda Ainda está aberta Para você ganhar Um item exclusivo Que é o card O card não chegou ainda Tá Mas está lá Venham prestigiar O nosso trabalho Venham pelo menos Conhecer Tá bom Mas se não puder Não tem problema Eu agradeço De qualquer forma Ou se quiser Vai ver as animações Que o Felipe fez E até o A versão antiga Ali que está no Tapas Que é no Tapas Só vocês verem São mais de duas mil páginas Lá no Tapas Ó, hein É muita coisa Muita coisa, hein Então É isso aí Nos vemos nos próximos vídeos Estamos conversados Por enquanto Tchau